E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo, nesse você vai aprender a como transferir um dinheiro aqui de um banco para um outro banco digital, seja um banco, uma carteira digital ou um aplicativo de um banco tradicional, ok? Já estou aqui acessando o Nubank, vou transferir do Nubank para um outro banco, no caso a Caixa, o aplicativo da Caixa. Vamos ao passo a passo. A gente tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira, eu vou explicar as duas aqui no vídeo, a primeira pode ser por transferência e também pela área de Pix, você pode clicar para enviar, nesse caso a gente vai transferir do Nubank para o aplicativo da Caixa. Bom, então basicamente a gente vai pegar, vir aqui na área de receber, no caso, tá? Você clica aqui na área de receber e a gente vai cobrar, no caso o Nubank, sendo a mesma conta do mesmo usuário, beleza? Temos aqui três chaves, eu vou escolher como exemplo a chave aleatória, basta selecionar, vou colocar aqui o valor que eu quero transferir, basta agora clicar em continuar, beleza? Aí aparece o nome, chave aleatória que está sendo utilizado, o CPF, a instituição, o identificador e o valor. Clica em continuar novamente, aí vai gerar um QR Code, onde você pode utilizar um outro celular, caso você tenha dois, se tiver só um, você vai fazer o seguinte, como é um celular só, você utiliza aqui, copiar código QR Code. Código copiado, agora você vai no outro, no caso, na carteira digital, vai clicar na área de Pix, clique agora, colar e Pix, copiar e colar. Cole aqui o código. Clique na setinha agora, e ele vai identificar aí o valor e todos os dados aí, para quem você está transferindo, a instituição, a chave que está sendo utilizada e também o identificador. Clique agora em escolher, escolher como pagar. Tem a opção de você escolher o cartão de crédito, no caso aqui é a transferência utilizando o saldo. Deixa essa opção marcada mesmo, e basta clicar em continuar com o saldo. Agora, pede para você dar uma revisada nos detalhes, se agora, a forma de pagamento, no caso, a transferência e o valor. Clique em pagar, coloque a saída do Nubank e vai ser transferido do Nubank para a caixa. Ok? A gente utilizou a área de Pix, agora você pode utilizar a área de transferência. Clica em transferir, digite o valor que você quer fazer a transferência aí. Clica nessa retinha. E agora, você coloca aqui a chave Pix da caixa. Bom, é basicamente a mesma coisa, porém a gente vai utilizar, ao invés de acessar a área de Pix lá do Nubank, a gente vai fazer a transferência, utilizando o Pix. Utilizar a chave aleatória aqui, é só digitar o valor. Clica em continuar, dá uma conferida nos dados aí, se tiver tudo certinho, clica em continuar novamente. E agora, a gente vai copiar a chave Pix. Vai lá no Nubank, clica aqui e cole a chave. Beleza. Clicando aqui, escolher como pagar. Se por cartão de crédito, no caso, a gente vai utilizar o saldo, que a gente quer transferir esse valor aqui do saldo para a caixa, clica em continuar. Dê uma olhada aí no valor, quando. Se quiser alterar aqui, quando, você pode programar para fazer essa transferência. A gente já selecionou o Pix, o saldo, clica em pagar, coloque a senha aí do Nubank. E prontinho, depois de colocar a senha do Nubank aí, acaba de ser realizada a transferência. Vamos ver agora se caiu na conta da caixa, que a gente fez a transferência de Pix aí. Ó, já identificou aqui um Pix, já caiu aqui na conta, tá? Espero ter ajudado. Legal, você deixa o like, clique no botão de se inscrever aqui no canal para receber os melhores... Um dos canais que fazem os melhores tutoriais aqui do YouTube para você, totalmente gratuito. Ative o sininho para receber e não perder nada. E se for interessante, peço que você compartilhe. E fique com esses dois vídeos que estão aparecendo para você bem bacana aqui no canal, relacionado aí ao assunto bancos. Bem interessante, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo aqui no canal GSE Tutors. Valeu, até lá!